E hoje foi mais um dia marcado pelas temperaturas baixas e o tempo chuvoso no Rio Grande do Sul. A mínima registrada no estado foi de 1 grau e 8 décimos em Quaraí. Aqui em Porto Alegre, a terça-feira iniciou com 9 graus e 1 décimo. E agora vamos à previsão, vamos saber como vai ficar a quarta-feira, Vinícius. Boa noite, Daiane. Boa noite. Bom, amanhã vamos ter um dia de bastante frio em todo o Rio Grande do Sul. E a presença dessa massa de ar polar que está no estado deixa o tempo firme em todas as regiões à tarde. Pela manhã, ainda há chance de garoa na região metropolitana e no litoral norte. Mas no decorrer do dia, o sol deve aparecer entre nuvens. A máxima é de 18 graus em Porto Alegre e de 17 graus em Torres. Poucas nuvens no noroeste gaúcho e chance de formação de geada no amanhecer. Mínima de 3 graus em Ijuí. O tempo fica assim também na campanha. Mínima de 5 em Santana do Livramento. E a quarta-feira vai ser ensolarada na fronteira oeste. Os termômetros marcam 19 graus em Alegrete. O Mobiliza de hoje discute o tratamento a menores infratores e a redução da maioridade penal no Brasil. Com foco da necessidade de reinserção dos jovens na sociedade, o programa tem como convidados a professora de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ana Paula Mota Costa, o coordenador da área do Direito da Infância e Juventude da Escola da Magistratura, João Saraiva, e a advogada da Organização Brasil Sem Grades, Eliana Delmezzi. O Mobiliza vai ao ar logo mais, às 11h30 da noite, aqui pela TVE. E também pode ser assistido pelo site www.tve.com.br, inclusive por celulares e tablets. Porto Alegre pode se tornar uma cidade cardioprotetora, é isso mesmo. Com o objetivo, a Prefeitura lançou hoje uma campanha para que instituições municipais tenham desfibriladores e voluntários capazes de ajudar e salvar pessoas, vítimas de um ataque cardíaco ou um mal súbito. Edson quer ser voluntário. Há seis anos, no shopping onde trabalhava, teve um mal súbito e uma parada cardíaca. O conhecimento de primeiros socorros, de um segurança, salvou a vida dele. Uma pessoa que tinha um curso de primeiros socorros, que teve a capacidade de verificar que realmente eu estava tendo uma crise muito forte, cardíaca, me colocou em um táxi, não aguardou nem sequer meu filho pegar o veículo dele para me deslocar. Eu apaguei dentro do carro, realmente não fiquei dentro de nada, acordei três horas depois, já dentro do Hospital Cris-Trentor, recebendo todos os atendimentos necessários e estou aqui hoje para fazer a minha capacitação. Assim como eu fui salvo por esse equipamento, eu quero também salvar vidas com ele. A campanha Coração no Ritmo Certo tem duas frentes. A capacitação de cidadãos como voluntários e a busca de empresários parceiros para distribuir e também adquirir DEAs, os Desfibriladores Externos Automáticos. A ideia é formar uma rede de atendimento até que o SAMU chegue ao local. Nós vamos oferecer para esses locais um selo de local cardioprotegido. Muitos locais cardioprotegidos na cidade, com pessoas também cardioprotetoras, nós vamos formando uma rede e nós vamos transformar a cidade em uma cidade cardioprotetora. Socorristas do SAMU chamaram os convidados do evento para aprender a fazer a compressão toráxica e também usar o desfibrilador. Em uma parada cardíaca, cada minuto que passa sem a massagem antes da chegada da ambulância, aumenta em 10% o risco de morte. Só em Porto Alegre, ocorrem 700 paradas cardíacas por ano e somente 21 pessoas são salvas. É um investimento de 14 mil reais em cada local. Não é um investimento grande, mas nós precisamos de voluntários que se capacitem. Porque não adianta ter equipamento se não existir a pessoa capacitada a utilizá-la. Aliás, ao contrário. A utilização do equipamento por pessoas não capacitadas pode muito mais causar um dano letal do que realmente ajudar as pessoas. Então nós precisamos de voluntários que participem desse processo. No último dia do Congresso da Associação Mundial de Saúde Sexual em Porto Alegre, a situação do jovem ganhou destaque. Anton é mexicano, catarina, polonesa. Eles fazem parte da Associação Mundial de Saúde Sexual. Mais precisamente, integram o grupo jovem da instituição. Seu trabalho, conscientizar essa parcela populacional tão vulnerável a doenças transmissíveis e gestação indesejada. Mas uma pesquisa divulgada no encontro chamou a atenção. O Brasil é o país onde mais se usa preservativo na primeira relação sexual. De um país, o que importa são as políticas de saúde pública. O que importa são as políticas com respeito à educação sexual. E se no Brasil se está dando isso bem, pode ter uma consequência a nível social. Por geral, sabemos que na maioria dos países, e sempre ouvimos essas cifras, que os jovens, na realidade, não se protegen. Em México, por exemplo, há um grande porcentagem de jovens que não se protegen durante a primeira relação sexual. Conforme a sexóloga brasileira Sandra Scalco, o jovem, depois de se cuidar nas primeiras experiências sexuais, dispensa segurança. 80 a 90% dos jovens usam camisinha nas primeiras relações e em torno de dois meses cai para 20% de utilização. Por trás disso está aquela falsa ideia de segurança, quando se estabelece um relacionamento já de namoro, onde se acha que está seguro e que parece que a conotação de usar camisinha seria uma coisa... Ai, não, parece que não está confiando na pessoa. Então, essa falsa ideia que a gente tinha que combater. A psicóloga polonesa Katarina Peixert morou no Brasil e sabe que o trabalho de instituições como a Associação Mundial de Saúde Sexual não é suficiente para mudar a mentalidade do jovem. As políticas e os programas que estão fazendo várias organizações ONG no Brasil são boas e podem servir como um exemplo. Claro, tem muitas coisas para melhorar, como a participação das pessoas públicas, do governo. Políticas públicas, escola, família, amigos. Com quem os jovens assimilam melhor informações sobre saúde sexual. Foi na escola e em casa também. A gente conversou bastante, eu conversei com a minha mãe, tem uma tia também que é bastante amiga. E ela conversa bastante comigo. Em casa nem foi tão importante, acho que foi a questão mesmo do aprendizado na rua. Desde casa eu aprendi a nunca ter preconceito, pois depende da opção de cada pessoa. De sexo, meus pais tiveram sempre muito receio, assim, falar comigo. A maioria das coisas que eu aprendi foi mesmo na rua, com os amigos. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite. Boa noite para você. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você.